Fala pessoal, nessa vídeo aula então a gente vai ensinar como enviar esse upload de arquivos para o ar, esse sistema. Primeiro passo que a gente tem que fazer, eu vou vir aqui no meu local host.phpMyAdmin, no meu sistema, vou clicar aqui em exportar. Vou exportar esses dados aqui, vou salvar esse arquivo, repare aqui, já tem o meu sistema aqui, vou copiar ele aqui para a minha pasta admin, salvar ele aqui como DB. Então esse vai ser o meu banco de dados. Posteriormente, no meu cPanel, da minha hospedagem, eu vou importar esse arquivo. Então primeiro você cria o seu banco de dados, depois você importa esse banco de dados online, aí no seu cPanel. Vou importar ele aqui, então aqui online, repare que já está o meu ads e o meu files, e aqui agora a gente vai fazer as configurações necessárias. Próximo passo, aqui dentro do nosso config, abre aí o seu config, repare que aqui eu tenho os acessos ao DB, ao banco de dados. Então aqui o host você vai colocar o da sua hospedagem, o DB, banco de dados, vai ser o da sua hospedagem, no caso da minha ele altera, ele não fica só sistema, você coloca aí de acordo com o banco que você criou, da mesma forma o usuário e a senha. Outro detalhe que a gente tem que alterar aqui no nosso sistema, é caso você utilize HTTPS. Se você utilizar o HTTPS, você vai ter que alterar aqui, o DIRPage, colocando um S aqui. Além de configurar os dados do banco aqui, turma, e do HTTPS aqui, caso você esteja utilizando esse sistema em uma pasta interna do seu sistema, igual nós vamos fazer aqui, não esqueça de colocar aqui, por exemplo, no caso aqui eu vou utilizar a pasta Upload. Eu não estou utilizando na raiz do meu projeto, então eu preciso colocar aqui a pasta interna que eu estou utilizando, no caso eu vou utilizar o Upload aqui, tá? Então se você não for usar esse sistema na raiz do seu site, se você for utilizar igual aqui o webdesignfoco.com barra Upload, coloque aqui, senão você não vai conseguir efetuar com sucesso aí o seu sistema. O que eu costumo fazer para não atrapalhar o meu localhost? Na minha raiz aqui do meu projeto, eu costumo criar um diretório temp, que é um diretório temporário, então está aqui na minha raiz, o diretório temp, e aí o que eu alterar aqui, por exemplo, o meu arquivo config, eu jogo aqui para dentro dessa pasta temp, que aí vai ser os dados do meu servidor. Eu altero só o config dentro da pasta temp, assim o meu localhost continua funcionando normalmente. Então aqui vocês alterem e coloquem os dados aí do seu servidor. Um outro arquivo também que a gente vai ter que mexer se a gente trabalhar com pasta, se a gente não estiver trabalhando na pasta raiz do nosso site, é o htaccess. Do jeito que a gente configurou ele aqui, ele está para a pasta raiz aqui do meu site. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na raiz, vou copiar o meu htaccess para dentro da pasta temp, e vou alterar aqui, como eu estou trabalhando na pasta upload, vou colocar aqui, ó, barra upload. Se você estiver trabalhando na raiz do seu site, você não precisa alterar isso daqui. E aqui também um outro arquivo que a gente vai ter que alterar, turma, é aqui na lib.js. Vamos pegar o nosso JavaScript aqui e copiar para dentro da pasta temp. E vamos mudar aqui, ó, no inicio dele aqui, o GetRoot, né, colocando aqui, caso você tenha uma pasta interna, no caso eu estou utilizando upload, eu preciso colocar aqui também upload. Muda só aqui, como a gente utilizou o GetRoot em todos os nossos AJAX aqui, ó, basta você mudar ele aqui em cima que todo o seu sistema já vai estar atualizado. Feitas as alterações, então, eu já estou aqui com o meu FTP ligado, e eu vou enviar todos os arquivos para o ar para a gente iniciar os testes. Eu vou colocar dentro da pasta aqui do meu site, que vai ser a pasta upload. Então, aqui ele terminou de enviar. Lembre-se sempre que, como você, se você tiver utilizado a pasta temp, você tem que vir aqui no config e reenviar, né, da pasta temp para o config aqui, ó, para ele atualizar certinho. Se você tiver tudo certo, vocês reparem aqui, ó, que dentro do webdesign.foco.upload já está aqui o meu formulário. Quando eu clico para sair, ó, sair da página, ele já está dando a mensagem certinha. Se você tiver algum erro aqui, que não apareça esse formulário, ou que dê algum problema, pode ser que as configurações do seu config lá, ou do diretório, né, esteja errada, ou do seu banco de dados também você tenha colocado algum dado errado. Vamos fazer o teste aqui, então. Posso colocar aqui, por exemplo, anúncio 01, testando. Vou selecionar aqui dois arquivos. Por exemplo, o logo footer e file desktop. Vou enviar. Minha barra de progresso vai subindo. Normal. Chegou no fim. Eu consigo visualizar as minhas imagens, né, certinho. Vamos supor que eu quisesse deletar esse car test aqui. Posso deletar ele aqui. E, clicando em salvar, me deu dados inseridos com sucesso. Já mandou para o meu anúncio. E já exibiu para mim a foto aqui, normalmente. Então, vocês vejam que já está tudo funcionando certinho. Eu vou voltar aqui no meu banco de dados. Vou apagar esses anúncios aqui. Vou criar aqui novamente, por exemplo, carros. Esses carros são excelentes. E aí, eu vou enviar, por exemplo, o primeiro arquivo aqui. Vamos mandar esses dois arquivos. Ele enviou, já anexou aqui para mim. Vamos supor que eu quisesse também enviar um outro arquivo aqui. Pegar aqui de imagens. Se for o desktop. Abriu aqui a barra de progresso para mim. Então, está aqui os meus três arquivos. Se a gente vier aqui no FTP e atualizar. Repare que já estão os três arquivos aqui. Da mesma forma, se eu vier aqui no meu banco de dados online. Vier aqui na tabela de upload. Dos arquivos. Já estão os três arquivos aqui. Se eu viesse aqui agora e deletasse, por exemplo, esse file desktop. Vou deletá-lo. Sumiu aqui para mim. No meu FTP, vou dar um refresh aqui. Repare que ele já sumiu. Ou seja, ele está apagando também o arquivo físico. Além do banco de dados. Então, aqui já está tudo certinho. Agora, se eu quisesse, por exemplo, clicasse aqui em sair da página. Permanecer. Não acontece nada aqui no meu banco de dados. Permanece vazio aqui. Tudo certinho. E agora, eu clicando em salvar. Dados inseridos com sucesso. Já aparece para mim o carro. E os dois arquivos que a gente enviou. E aqui a nossa description. E o momento agora que a gente enviou o anúncio. Um detalhe também importante que vocês têm que observar, pessoal. É verificar junto ao servidor de vocês. Qual que é o máximo de upload que eles permitem na hospedagem. Por exemplo, aqui no localhost. Se eu vier aqui no AMP Server. Vim aqui no AMP Server. Viro aqui em PHP. Em PHP Settings. Vocês vão ver aqui que o máximo upload padrão que vem é 2 MB. Ou seja, se eu tentar enviar mais de 2 MB aqui, ele vai dar erro. Aqui eu posso configurar aumentando essa quantidade de MB. Então, verifique aí na sua hospedagem qual que é o máximo de upload que eles permitem. Alguns servidores são 20 MB. Outros servidores 64 MB. Outros têm valores superiores a isso. Então, mas confirmem isso na sua hospedagem para que você deixe seu sistema alinhado. Então, é isso turma. Fechamos aí o nosso curso de múltiplos uploads. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, façam uma doação no nosso website. Basta acessar o webdesignfoco.com e clicar nesse iconezinho aqui. Doações para o projeto. E, posteriormente, clicar nesse banner aqui. Vocês já serão redirecionados. Apoie o nosso projeto aí e ajude. Caso você queira apoiar o projeto com a doação aí de no mínimo R$ 50, a gente te envia o curso, os arquivos completos do curso para você estar utilizando aí para algum cliente ou alguma coisa que você esteja planejando. Tá bom? Espero que tenham gostado. Compartilhem o vídeo. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo. Inscreva-se agora mesmo.